Salve família perto de estar! Estamos de volta com o Banshu Kazooie! Nuts and Bolts! Voltando aqui com nossos super carros. Agora eu não sei se eu vou para a porta 3 ou se eu continuo fazendo as missões do Quero Acabezes. Vamos para a porta 3? Eu acho que a gente tinha feito tudo na última vez. Não, é que tem outros mundos na realidade. A gente fez tudo que estava em uma porta. Então. Eu vou te mostrar. Ah não, então vai ali mesmo. Está vendo? Está tudo aqui atrás. Tudo bem. Vamos lá. Eu tenho que descer do carro? Vou entrar aqui. Nossa, são desastres, não? Uhum. Vai ficar. Pronto. Nuts andes. Ato 3. Aqui tem uma peça. Vamos nós para um mundo novo. Vamos, velho. Prepare seus corações. Jainha, comentário, compartilhamento que vocês pediram. A gente trouxe. Exato. Agora a gente está pedindo na humildade. Jainha, comentário. Muito importante, gente. Nossa. Olha só. Ajuda o canal a subir. É, ajuda o canal a subir. Porque está difícil, está difícil, está difícil. Vamos lá. Cheguei aqui. Está de noite. Cheguei chegando. E esse portão aqui? Cheguei. Eu tenho que desmontar esse negócio. E bater nele. Pronto. Melhor assim. Volta para o carrinho. Ótimo. Parece o primeiro. Parece. Só que de noite. É. E a pecinha do quebra-cabeça, que é onde está a missão. Ela... Está indicadinha. Se encontra aqui. Acho que o cujo caiu para o socorro. Pronto. Resolvido. E agora nós vamos conversar com essa criatura de aparência um tanto quanto exótica. É você mesmo? Não, acho que é aqui. É. É a bruxa. É a Gruntilda. É. Ai, 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 ai. Ah, o que está diante dos meus olhos? Um coco de um tamanho gigante. Esse Locococo deve ser... Logo será da Grunt. Espere. É verdade. Locococo? Você tem uma ideia do que essa bruxa está falando, casulho? Não, eu não vou nunca cala a boca sobre isso. Aparentemente, é um coco que está crescendo na ilha por mais de 100 anos. Quando ele finalmente cair, eles dizem que será o papai de todos os cucos. As nozes, né? As nozes, na realidade. É aquilo. Com uma noz tão grande, tão... Forte. É, não dá... Não dá tempo de ler. Não dá tempo de ler, pô. Mas, oi, se a Grunt conseguir botar com a mão, ela vai ser imparável. Ela vai ficar imparável. Ah, não vamos nos antecipar, é só uma grande noz. Que tal a gente derrubá-la do trailer, ó? A bruxa roubou o Locococo e está fazendo sua foto. Você precisará derrubar o coco do seu veículo. Isso vai precisar um veículo. Que é grande, pesado e poderoso. Ou seja, características que este velho e simples troll e MK1 não possui. Evidentemente, né? Então, nós vamos escolher um veículo que seja grande, forte e poderoso. A gente tem o Locs Choice. Você vai ter que me importar. Um trator, tá vendo? Locs Choice é a escolha... Eu acho que é esse aqui. Cabe, né? É, eu acho que esse aqui... Então vai. Pega a bruxa! Pega a bruxa! Derruba! Derruba! Direito, direito, aí. Pancho! Vai cair! Vai cair! Vai cair aí, Bruxilda! A bruxa Martilda! É a Bruxilda! Não, é a Grandilda! Vai cair, ó! Derruba! Derruba esse coco daí! Caramba! Mais difícil do que parece, gente! Ou! Como é, filho? Você na frente está atrapalhando? Ou... Acho que eu precisaria pegar mais velocidade... Cai aí! Olha! Deixa ela bater na árvore! Ficou boa! Ali, ó! Cadê? 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 Vai, vai, vai! Pega a velocidade! Oh, caramba! A hora que eu estava pegando uma velocidade legal... Qual que aconteceu? Seria um bom lugar para ela cair... Meu Deus! O negócio não tem força para subir! Estou vendo que eu peguei o carro errado! Aparentemente! Estou vendo que eu peguei o carro errado! O carro dele é melhor, não! Olha, o negócio não sobe! Ela desceu! Bom! Que bom que ela desceu, né? Nós já estamos começando a ficar... Carentes de veículos! A gente vai ter que criar! Bate nela! Esse carro aqui não está com nada, hein! Isso aqui é uma Ferrari competindo com a Brasília! Caso nós somos a Brasília! Vai! Pra gente! Essa é por cima, meu povo! É a Brasília amarela! É a Brasília amarela! Oh, meu Deus! É... É... Será que essa é a ideia de Brasília? De ficar em convida? Eu não entendo! Cai! 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 Caiu! Caiu! Ei! Olha, a gente quase conseguiu um troféu! É... Quase! Só que... Ih! Pronto! Pegamos a peça! Você ganhou uma peça... Seu... Cursinho chato! Melhor tempo você consegue? É... Agora eu acho que não! Mas a gente ganhou! Tá vendo? Ó... Uma peça melhor aqui, ó! Pra gente poder fazer um veículo melhor! Eu acho que dentro das nossas possibilidades a gente fez o que dava pra ter feito! Pega o carro velho e vamos de novo! Pra mais missões! Tem mais missão aí? Aqui não! Não, né? Vamos ter que ir lá pra fora! Não tem a pecinha! Eu acho que a gente pegou a pecinha! É... Não tem mais nenhuma! Não, aqui... Todo esse mundo era só pra gente poder pegar essa peça! Cuidado aqui! Deixa eu ver por onde que sai! Estou muito feliz! Pegue a peça! Ali, ó! Parece ali, né? Não! Tá vendo o negócio brilhando? Eu acho que é! Não! Parece uma porta ali! Deve ser! Olha aí, ó! Parece sim! Manovration! Nossa! Como ele tá... Muito... Bem... De manovra! É... Fica difícil aqui, hein! Eu não tentei fazer isso em casa! Vou pegar na poçadinha da cabeça! Beleza! Ó! Fomiga! Outra! Fomiga! Essas são grandes, hein! Outra! Ó! Fomigão! Outra! Fomiga! Mas o que que é aquilo? Então... Você não está indo pra saída! É... Eu acho que a gente já fez essa parte aqui, não? Você está... Cheio! Eu estou fazendo bobage! Cheio! Está fazendo bobageira! É... Fazendo bobage! Bobaxeira! É... Não tem o mapa aqui? Só tem esse mapa pequeno? Não... Não tem nada maior que isso! Não... Não aparece nada! É... Oh! Meu Deus do céu! Está perdido! Está perdido! É... Oh! Oh! Olha lá! A bomba demorou! Mas a árvore destruiu um capotinho! A árvore... É... Estou pensando o que? Ei! Pode trabalhar com um... Salles! Exato! Estou ficando bom! Está bom, hein! É... Quebrar a árvore é o nosso negócio! Madeireira Internacional... Encostou ali! Encostou e derrubou! Salles! Olha o talento aqui! Olha o talento perdido! Olha o talento perdido! Onde está saindo essa porcaria? Você se lembra? Ele está andando de carro, gente! Você lembra de alguma coisa? Não é ali! É... A gente já viu! Ah... O que se eu passar por essa ponte aqui? Vídeo! 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 Por onde a gente entrou? Vídeo! Por a entrada! Boa! E onde fica a entrada? Ali? Aquilo lá tem cara de porta? Tá bom! Está bom, né? Tá bom! Tô perdido, gente. Bem perdido. Bem perdido. Filho. Aquele projetor ali, não é? Ah, onde você tá indo? Se eu tivesse feito isso com a bruxa, eu tinha derrubado rapidinho. Três segundos. Olha, tá vendo que ali tem um? Aqui é onde a Grandilda está. Não é? Não. Você não tinha derrubado o portão? Tinha, tinha derrubado o portão. Só está na volta. Será que é aqui? Pronto. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, agora não erro mais. Até porque eu não vou. Muito bom. Muito, muito, muito bem. Um jogo, assim, é que eu faço... É show, né? Fora o show... Esse banjo... Não deu pra ler. Então parece que você frustrou os planos da Grandilda para domínio no mundo sonolento de Neteatres. Eu suspeitei que você poderia ver isso. Ela estava usando rodas de auto grip, seria alderência, né? Então, para a sua vitória, eu te premiei com... Um par. Um par para você. Eu vou fazer isso para qualquer componente especial que ela usara em batalha. Tá. Seu troller foi melhorado e suas esplêndidas novas rodas permitirão que você dirija pelos morros escorregadios. Aí vai você. Tá pronto pra ir. Pronto. Melhorou nosso carro. Muita felicidade. Muita felicidade. Vamos lá para as outras missões ali, porque a gente provavelmente vai precisar de um carro melhor. Porque eu sou grande não significa que eu não tenho aceito não. Ó, tô tão bom, hein? Vou dar lição, sabe? Onde você tá indo? Eu tô indo aqui. Eu acho que tem que abrir algumas portas. Tem que ir para a porta número 2. Eu acho que a gente só fez a porta número 1. Não foi? É. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui a gente não fez. Não. É o Logbox 720, ato 2. É o do Logbox. Foi legal do Logbox. É o Logbox. É o Logbox. É que era para ter sido o sucessor do Xbox 360. Então você dá uma olhadinha também, porque o YouTube não avisou. Exato. Às vezes você perdeu. Às vezes você perdeu, ó. Então não perca. Por que ela tá me zoando? Porque eu falei, você perdeu. Não, não é por nada. É porque eu tenho uma prima americana. Não americana. Ela mora nos Estados Unidos há tanto tempo que ela é quase americana, né? Ela quando fala português, ela fala com um pouquinho de sotaque. Tá o perdão. Tem duas peças em jogo aqui. Então, vai procurar. Nossa. Viu? Ó. Perfeito controle do veículo. Muito. Perfeito. Aqui está a primeira peça. Logbox 720. Chips away. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Muitos desafiadores para o clã de jogos da Supergirl Humba. Corrida sendo feita para provar quem tem a melhor coordenação olho e mão. Banjo quer entrar. Se você quiser, tem um clã só de garoto também? Bom, vamos ter que ganhar corrida. Olha esses carros. Derrote os competidores amadores no Grand Prix. E aí não deu tempo de ler. Caso eu tenho esse sentimento estranho. Eu acho que chama cinismo. Bom, a gente tem que chegar até ali. Log's Choice. Tá vendo? Ele requer... Esse carro aqui, tá vendo? É um carro rápido. Precisa de velocidade e agilidade. É, o Log recomenda que a gente use esse carro aqui. Que é o Log Chip Racer. Então, vamos apertar o A e ver se esse carro é tudo isso mesmo. Require. É, lá vai. Lá vai. Olha aí, ó. Prontos? Vai! Olha aí. Tem que passar por dentro. Das partes verdinhas aqui, ó. Isso. Vai correndo, vai correndo. Vai embora, vai embora, vai embora. Já estamos em segundo, hein? Ó, ó. Ó, ó, ó. Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente. Deixa o vencedor passar. Tá vendo? Tá confiante, hein? Isso. Olha a curva fechada. Curva fechada direita ali. Aí, boa. Passou pelo disco do X-Boca. 720 do Log Boca. Log Box. Log Box. Log Box. Log Box seria uma caixa de lenha, né? Porque lenha em inglês é log. É só um videogame de lenha, gente? Passou, 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 passou. Continuou a corrida. Segue a corrida. Normalmente. Olha aí, ó. Desvia dos obstáculos. Isso. Subiu bem! Vai! Curva fechada direita novamente. É um circuito. Olha que beleza, hein? É um Ayrton Senna aqui do Log Box 720. Vai derrubando seus bestáculos. Ele não quer nem saber. Isso. Ele quer perder a corrida. Isso. Vai perdendo tempo. Vai ficar mais desafiado. Acabou! Isso. Acabou? Quem falou que acabou? Não, não acabou, não! É? Que você... Jesus! Não, só. Ai, Jesus! Isso! Você agora já não ganhou mais troféu aqui, ó. Sai da... Ô, caramba! Ai, meu Deus! Estamos passando! Nossa, mas é muito... Zé! Poeta! Não, eu vou cair pra terceiro. Nossa, que zé poeta! Olha que zica da galáxia! Ai, não! Vai, 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 vai! Ai, ai, ai! Excesso! Excesso de confiança, vai! Excesso de confiança pode ser prejudicial. Olha a linha de chegada! Olha a linha de chegada! Ai! Olha a linha de chegada ali! Vai! Deu! Mas é muito mané, né? Mas eu não peguei o troféu. Vou fazer de novo só pra pegar o troféu. Ma... Ne... Continue. Pronto. Então, Senna! Ó, vai, vai. Vai de novo que dá pra eu pegar. Se eu não fizer nenhuma bobagem... Eu consigo pegar o troféu. Acho que são três voltas. Eu achei que fossem só duas. Esse foi meu erro. Mas agora a gente vai dar show. Olha aí, ó. Pra superar o tempo. Quero ver o show. Discos originais de Banjo e Kazoo. Eles não são mais fabricados. Hoje em dia eles custam uma nota. E aí, ó... Lá vai, lá vai. Coma a poeira! Coma a poeira! Isso, isso, isso. Agora você já sabe o caminho. Fica mais fácil, né? Quando você já conhece o circuito... É mais fácil melhorar o tempo. Isso, isso. 40 segundos, segunda volta. Olha a curvinha fechada. Não esqueça de passar nas bandeirinhas. Vestáculo aqui. Vestáculo ali. Opa! Quase que bate, hein? Tirou tinta da trave. Se tivesse um retrovisor no carro, teria arrancado. Olha, olha que beleza. Passou bem. Passou bem. Cuidado. Cuidado aí pra não fazer bobagem. Continue primeiro. Continue primeiro. Vai, 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 vai. Será que essa é a última volta? Não vou... É, não vai que você vê... É, melhor. Não, é porque acabou. É verdade. Vai ter uma bandeira quadriculada. Pois é, olha que coisa. Você vai ficar sabendo, viu? Coitado com os bestáculos. Isso, 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 isso. Opa! Opa! Ai, meu Deus do céu! Eu fiquei em segundo. Será que eu fiz um tempo melhor? E fiquei em segundo. Olha aí, como é que você espera? Vai, vai, vai. Não, não, não. Perdeu, perdeu. Perdeu? Bom, mas eu fiz um tempo melhor. Era pra superar o tempo. Perdeu, perdeu. Como é que pode? Perdeu. Tá vendo, Zano? Parece que os adversários se ajustam a você ou na última corrida que eu ganhei e eu bati muito neles. Perdeu, perdeu. Olha o que esse cara me fez. Aí começa aí. Pô, sacanagem fazer isso aí com o competidor. Só porque eu tô mostrando aqui a minha ferocidade, a minha agressividade no volante, os caras querem me jogar pra fora da pista. Lá vai. Isso. Dá licença. Olha aí, ó. Isso não é espírito esportivo. Olha isso. Olha isso. Agora vai. Eu me recuso a competir quando o adversário não tem espírito esportivo. O que é isso? Aí eu também viro a zona. Chora. Lá vai. Sempre chora, bebê. Cuidado. Diz, dá licença, ô filha da mãe. Vai de novo. Você segue. Vai. É a última. Eu não vou deixar continuar. Vai, bebê, deixa eu ganhar. Não vou deixar. Perdeu, perdeu, ô filho. Vai fazendo aquilo lá de novo, tá? Agora eu tava prevenido, tá? Vai fazendo aquilo lá de novo. Também tava prevenido agora, tá? Perdeu, eu tô perdido, hein? Pronto. Não pode ficar arrependido. Isso. Você viu essa galera tentando se acanear no começo da corrida? Pronto. Ah, tá. Não, a vida é melhor que tá ficando sem merda. Pronto. Agora com muito cuidado. Atropelou um incepe. Não posso errar nada aqui. Não pode errar nada. Será que o meu carro já está equipado com as tais rodas de alto aderência? Não posso falar que eu tô acostumando ainda a pegada com as rodas, né? Mágica é fácil você correr... Vai, Dan. Vai, vai, vai. Para de falar. Para de falar. Vai, vai, vai. Preciso não fazer caca de novo. Quase no final da corrida. É agora. Momento de grande expectativa. Não posso errar isso aqui. Aí, ó. Olha o obstáculo que eu me embosquei da última vez, ó. E ali tem mais um, ó. E acabou! Nossa, que bonito e honesto. Eu gostei. Bora sim. Eu gostei. Tá vendo? Pronto. Com o troféu e tudo. Troféu bonito e honesto. Eu sempre sou honesto. Tá vendo? O chão foi limpado com meninos inúteis. Hoje eu levo a todos os prêmios. Aproveite o sucesso enquanto... Até o próximo confronto com os reggae trolls de Rampan. Muito obrigado. Vamos pegar a segunda peça. Daí o meu super dole. Segunda peça. Está, 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 está. Segunda missão. É, pare de bater, por favor. Ei, ei. Oi. Ei. Oi. Oi. Ei. Bá. Oi. Parabéns. É, não. Foi uma porrada que alguém me deu. Só mandar parabéns. É, parece que você se situa. Para um gesto desses. Eu só preciso achar onde é que a pessoa está guardando a segunda peça. Estou querendo se acertuar. Uhum. Ah, deve ser isso aqui. A gente sobe por aqui. Está vendo isso aqui? São fios que levam ao circuito eletrônico e eu não sei o que é isso aqui. O que? Ai. 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 Deve ser para cá. Eu acho que tem que subir. Oh, meu Deus. O que fizeram com a peça do meu automóvel? Que beleza, não? Puxa vida. Isso aqui deve estar no segundo andar, né? Pode descer? É, exatamente. Ele vai subir só o que ele acabou de descer, não é? Não, não é por aqui que sobe. Muito. Essa é a conclusão. Muito sucesso. Certo. A gente vai achar o lugar que sobe certinho. Hum, deixa eu ver. Vamos ver por aqui. Olha aí. É, se eu parar de apanhar fica mais fácil. Hum, eu acho que eu vou ter que subir mais, hein? É, aqui é fim de linha. Isso aqui parece ácido. Eu não vou encostar nesse negócio, hein? Isso não parece fazer bem a saúde. Terceiro andar. Deve ser ali aquele sapo. Tá vendo alguma coisa? Não. Então as notas musicais... Uuuu! Uuuu! Não! Bom, o Daniel sempre foi conhecido pelo seu artigo de inteligência. É, isso não estava previsto. Eu te amo onde anda, pô. Lá vai. Tem que voltar para onde eu estava. Muito cuidado agora. Estou fazendo o mesmo caminho Eu acho que é esse caminho Eu acho que é Tenho uma série suspeita de que seja esse caminho Cuidado se vai ir Pra que que serve isso? Não sei Vamos atrás da terceira peça Parece que a terceira peça Não, deve ser Está pra cá Tem algum jeito de chegar? Tem, se eu vier pra cá Aqui, ó Vamos conversar com o seu sapo ali Que deve ser ele Ali, ó Pronto, pronto Chegamos em segurança Quase nenhum contratempo Exato Nem deu pra ler a missão Eu preciso que você leve Trabalho de manutenção pra fazer esse console Rodar a New Gigaflaps Mais o nível de brilho está machucando Ele usa lupas coladas na cara E se questiona porque ele é baixo Parece que é mais trabalho duro pra nós Banjo Ok As unidades de controle de brilho estão configuradas muito altas Estou ficando com uma enxaqueca Para de fazer desculpas Talvez você seja apenas incompetente Não seja cruel Use sua ferramenta pra consertar a luz E eu posso fazer esse console rodar a velocidade máxima Ok Então é um log helicóptero É um helicóptero É um helicóptero Vamos lá, olha só As luzes brilhantes do console estão fritando o cérebro de botões Então use sua ferramenta para desativá-las Não é a coisa mais fácil de chegar Então o helicóptero pode ser ideal desta vez É um helicóptero Agora como é que se pilota um helicóptero neste jogo? Eu nunca fiz isso Lá vai Lá vai Que interessante Ele voa É Ele é um helicóptero Nossa Ele voa mesmo Ele voa mesmo Achei que o nome era só de enfeite Ó Estamos chegando aqui ó Essa é a primeira peça que a gente vai ter que consertar ó Deixa eu fazer o pouso em segurança aqui Pronto Bora Sai daí Conserve Gira 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 Pronto Não Não é isso Volta Próxima peça Então voa, Daniel Ele voa Passada Eu achei que o nome helicóptero fosse só um jeito de dizer Passada É Mas esse aqui voa né Opa Tá lá embaixo Não Tá lá embaixo Então Manobra helicóptero Então Manobra helicóptero Novinho Falta um Ó De ré Quero ver alguém conseguir fazer isso com um helicóptero de verdade Um piloto talvez Pronto Por que ele tá me xingando aí Pô Ela tá do risada Eu nem terminei o meu serviço Acabou Olha só Mas o tempo não foi bom Vou ver se eu consigo melhorar esse tempo Não consegue Não consegue Claro que eu consigo Agora aprendi Não consegue Não consegue Olha aí Vai me dar uma peça Tá ligado Agora eu posso ver o que estou fazendo Tem 4 Você pode pegar um pouco mais rápido Ou você ganha o box Ahn Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Tentar uma vez só Porque não tem adversário Deve ficar mais fácil Decolei Vai Olha que bom Gente o helicóptero voa Boa Vai aqui ó Tô passada Isso é Entrega Tô passada O helicóptero voa Baixa 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 Boa 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 Helicóptero Zinho Não consertou Valeu Saiu Desce 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 Não consertou Não consertou ainda não Pronto Volta o helicóptero Volta um Ali ó Vai Rápido Rápido Desce Rápido Ae Pronto Conseguiu o menor tempo? Olha aí ó Tempo de troféu Trabalho rápido Isso me dá bastante tempo para fazer algumas melhorias em que essas Guarde seus prêmios e fique para trás Pronto Pronto Ae Pegamos tudo aqui 100% Vambora Cadê meu carro? Banjo É, cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê Banjo Ah, um chipzão aqui ó Ah, um chip do Logbox Logbox 720 Eu não sei porque esse videogame não deu certo Parecia ser bem melhor que o Aquele aeroporto acabou lançando Bom Pra onde a gente vai? Pra cá Pra saída É, cuida aí E onde fica a saída? Deve ser ali onde está brilhando, né? Aqui são fios Tem que descer? Ah Não Ou talvez Não, aqui é a porta Pronto Vamos pegar o nosso dinheiro e levar no banco pra gente abrir mais pontos Isso Muito bom, muito bom É, o Pong que é o apresentador do jogo falando Bom trabalho Você ganhou quatro dos meus troféus O que Adiciona uma outra peça Se você conseguir pegar Não dá tempo de ler Olha aí ó Aqui ó, onde está o Globo do Mundo Porque ele abriu E as pecinhas estão aqui ó Vamos levar tudo no banco É Se você não destruir o cenário inteiro É Tem quatro Ah Já entendi o que ele quis dizer Tem Mais uma extra aqui pra gente pegar Como é que era? Era com X, não era? Ou era com Y Acho que eu tenho que trazer o carro perto Quatro Quatro Como era isso? Qual era o comando? Bom, eu vou ver o próximo vídeo E a gente volta com tudo desbloqueado pra vocês Show gente É, não tem problema O importante é que a gente fez as missões e tá bonito Tá legal, tá legal o jogo Tá da hora, eu gosto muito desse jogo, tô curtindo pra caramba Tá divertido E se vocês continuarem assistindo a Coenha Gente, toda semana vai ter um vídeo Exatamente Então deixa aquela curtidinha Comentário Comenta qualquer coisa, nem que seja oi Por favor Nem que seja o seu nome Nem que seja qualquer coisa aí, o time do seu coração Exato Só não vale palavrão, senão o YouTube censura, tá bom? Valeu galera, fiquem com Deus Um abração e até o próximo vídeo de Nutbanjo e Kazooie Nuts and Bones Tchau, tchau Tchau